É inacreditável, é quase uma velocidade de luxo, não é? Eu quando entrei na FTP nem Facebook existia, nem Instagram, nunca imaginava alguma vez que um post podia fazer um alcance gigantesco e terminar muitas das vezes o percurso da nossa carreira. Nós tínhamos que fazer uma gestão muito mais personalizada com o público e mesmo com o nosso trabalho, é um trabalho muito mais de presença. Hoje em dia, com o mundo digital, tu consegues chegar a públicos a todo o mundo numa velocidade de luz. Eu acho que estes últimos anos, e eu tenho uma filha com 7 anos e consigo ver isso, para eles é muito estranho o facto de terem um contacto mais pessoal com outra pessoa. A parte digital acabou por ser um bocadinho mais forte do que a parte humana, o que eu acho que também é um contrassenso e nós devemos tentar combater isso. Mas eu sou possivelmente um exemplo de uma pessoa que veio jovem, que sou jovem, porque tenho 38 anos, mas que entrei num mundo da televisão completamente oposto ao que é hoje. Nós hoje conseguimos ter um programa de televisão online, com muito mais visualizações que propriamente na televisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.